O que aconteceu? Meu! Onde estamos? Quem são vocês? Quem são vocês? Calma! Vamos descobrir o que está acontecendo. Eu sou Felipe, ela é Teresa e essa é Alice. E vocês, quem são? Eu sou Rafa, ela é Paula e o Série Pietra. Que lugar é esse? Curitiba. Nós moramos em Curitiba. Não conheço essa parte da cidade. Estou achando tudo isso muito estranho. Como vocês vieram para dar aqui? De qual bairro vocês são? Quanta pergunta! Através das perguntas queremos saber o que está acontecendo aqui. Nós estamos nos escondendo. Não, conversando. Mas apareceu e nos subiu até aqui. Foi isso mesmo que aconteceu. Agora estamos aqui com vocês. Nossa, e essas roupas? As de vocês também estão muito estranhas. Espera aí. Vamos descobrir agora. Pietra, quantos anos você tem? Em qual ano você nasceu? Eu nasci em 1958 e tenho 11 anos. Hã? Não é possível. Se você nasceu em 58... Você tem 62 anos e não 11. Nós estamos em 2020. Gente, eu quero ir para casa. Não vou ver mais minha família aí. Estou com um pouco de medo. Calma, vai dar tudo certo. Temos que encontrar alguém para resolver sobre isso. Não, tá louca? A primeira coisa que devemos fazer é arranjar uma roupa moderna para ela. O que vocês fizeram para aparecer assim no presente do nada? Alguma coisa vocês fizeram para achar esse portal do tempo. É assim. Nós estamos usando uma possibilidade de viajar em tempo. Mas na verdade, não sabíamos se o caminho do caminho segue. Conseguimos decifrar o enigma por conta de um sonho da Pietra. Ela é totalmente intuitiva. Na verdade, esse portal foi mesmo inesperado. Precisamos encontrar esse portal novamente. Caso contrário, ficaremos presos no futuro. Sem nossos pais, família, amigos, sem nada. Oi, Felipe. Oi. Oi, menina. Oi. Por que vocês estão com essas roupas? É... Foi uma apresentação que elas fizeram. Apresentação de quê? Hum? Está parecendo as roupas que usavam no passado. Então, era isso mesmo. Apresentaram uma peça dos anos 70. Ah, entendi. Felipe, vocês estão agora? Não, podem brincar com suas amigas. Vou ficar por aqui mesmo. Pode jogar. O que é isso? Eu também quero saber. Um celular, guria. Mas o que é um celular? Quase que a gente acreditou, Pietra. Você é realmente uma boa atriz. Agora vamos brincar. Não. Eu quero saber o que é isso. É um celular e uma câmera fotográfica. Onde? Coloca o filme. No Netflix ou outro app. Estamos perdendo tempo com isso. Papo chato. Vamos brincar de esconde-esconde. Por que a gente resolveu brincar de esconde-esconde? Vamos contar logo a verdade. Não, quanto menos pessoas souberem, melhor. Vamos chamar meu pai. Encontre-se o nosso trago de roupa. Tá. Tchau. Oi, Alice. Vamos? Você já terminar todas as apresentações? Eu vou pra casa de Tereza. O avó disse que quando a gente terminar, você irá pra gente ir pra casa. Então você vai comigo e depois iremos juntos pra casa. E aí, Felipe, o que tá rolando? Rolando? O quê? Não tô entendendo. Tá bom, eu te conheço. Ah, não sei mentir mesmo. Vamos reunir o pessoal que eu vou contar tudo. De repente, tava eu, Alice e a Tereza, quando um portal abriu e as quatro meninas caíram no chão. Não se preocupe, meninas. Nós vamos ajudar vocês. Vi um filme que temos que falar ao exército pra eles resolverem. Não, meninas. Nós seremos o exército de vocês. Vamos juntar forças. Estamos abrindo uma máquina do tempo, mas ainda não está pronta e não sabemos se vai dar certo. Minha gente, acho que temos que falar com um adulto pra eles ajudarem a gente. Um adulto? Ele só vai fazer perguntas, não vai ajudar em nada. Eu tenho uma esperança nessa máquina. E se fizermos um teste com elas e elas irem pro futuro? Ah, é um risco. Agradeço, mas creio que a máquina pode não dar certo. Melhor é achar-me do local do portal pra voltarmos. Eu também acho. Estou muito apreensiva. Pietra é muito sensitiva. Vai dar certo sim. Meninas, já que estamos aqui, vamos cercar de roupa e conhecer o futuro. Concordo, vamos lá. Tenho roupas aqui na minha mochila. Ah, eu também tenho. Também tenho uma. Só falta a da pequena. Como é o nome dela mesmo? E o de vocês? Verdade, nós não fomos representadas. Alice, apresente as meninas. Essa é a Esther, Paula, Rafa e Pietra. Vamos fazer assim. Cátia e Felipe vão terminar essa máquina. E algumas de nós levaremos as meninas para conhecer a cidade. Assim não perdemos tempo. E a gente vai se trocar. É isso mesmo. Vamos chamar a sussu para ir também. Ela sabe muito. Boa, vamos agir. Vou ter que levar a luz. Não, Felipe. Eu a leve comigo. Obrigada. E vamos lá trocar essas roupas. Tchau. Tchau. Oi, sussu. Estás em casa? Valeu. Já já chegamos aí. E aí, já posso chamar no carro com o aplicativo? Sim. Ela não está em casa. Está no parque Lago Azul. Nossa, que história. Por isso, sussu. Precisamos terminar o projeto. Claro. Mas por que a pressa? Porque temos que levar as meninas para a casa delas. E a casa delas está no ano de 1970. Ah, gostei da brincadeira. Pietra, as meninas disseram que você se incentiva. Você descobre o seu portal, é isso? Então, eu passo pelo lugar e a noite sonho em outro tempo. Então, eu já sei como vamos resolver. Como? Faremos com a Du, a filha do prefeito. Ela vai nos ajudar. Eu vou mandar uma mensagem aqui para ela. Pronto, ela está chegando aqui para gravar um programa para o canal de Duda e Maria. Que babado, muito emocionante. E como podemos ajudar? Tem que ter um jeito. Sabia que um cara em 2015 achou o portal do tempo e foi aqui em Curitiba. Então, temos que passear com essa menina sensitiva em todos os lugares e aguardar o outro dia para podermos saber onde ela sonhou? Isso mesmo. Eu vou pedir um transporte e um guia turístico ao meu pai. Eu vou dizer que é para mostrar a cidade às minhas amigas. Você pode dizer que é para o nosso canal. Com certeza ele vai ser dele. Pois vamos divulgar a cidade dele. Meninas, vocês são muito espertas. Vou ligar para ele agora. Conectados. Conectados. Chegou a hora de conectar. Muita história de amizade e amor vai rolar. Não fique fora dessa aventura, meu irmão. Essas histórias vão mexer com o seu coração. Tenho certeza que de fora você não vai ficar. Essa galera tá chegando para detonar. Conectados. Conectados. Se liga nessa vibe que vamos ficar. Conectados.